Um adolescente de 13 anos morreu após ser espancado na saída de um colégio e foi aqui no Paraná, foi em Apucarana. A nossa equipe estava perto e acompanhou todo o atendimento, inclusive a correria dos policiais e do socorro. Tem reportagem, põe na tela. O vídeo mostra dois adolescentes tocando socos e chutes. O de camiseta branca é Alexson Ricardo Congeschi, de 13 anos. Ele empurra um garoto que parece ter a mesma idade. A briga se intensifica e outros estudantes acompanham a confusão. Segundo a polícia militar, seis amigos do menor envolvido na confusão espancaram a Alexson diversas vezes. A briga aconteceu a duas quadras do colégio, bem aqui nesta academia ao ar livre. Segundo o diretor, o garoto que aparece brigando com o adolescente no vídeo é de outra escola. Depois de ser brutalmente espancada, a vítima inicialmente foi atendida por funcionários de um posto de saúde, que fica bem ao lado do palco desta confusão toda. Ele estava caído ao chão, desacordado, e junto a ele havia uma testemunha que estava ali tentando reanimar esse adolescente. Ele relatou à equipe que visualizou aproximadamente seis indivíduos agredindo essa vítima e em seguida se evadiram do local. E logo em seguida chegou ao local também um médico e uma equipe de um posto de saúde que tem ali próximo ao endereço, que auxiliaram ali na tentativa de reanimar esse indivíduo, esse adolescente. O adolescente foi atendido por equipes de socorro. Socorristas tentaram reanimá-lo e levaram o garoto ao hospital, mas ele não resistiu e morreu horas depois. O colégio onde Alexson estudava amanheceu com as portas fechadas e com um cartaz no muro recratando o luto da comunidade escolar. O diretor afirma que o garoto não tinha histórico de mau comportamento. Um momento assim que você vê um jovem que você teve contato ser assassinado é uma revolta muito grande por parte de toda a minha equipe, de todos os funcionários, de toda a comunidade, dos pais. E a gente fica triste. É um aluno de outro colégio também que começou, que nem os vídeos que parecem que estão circulando nas redes sociais, é de outro colégio. E aí aconteceu, né? E não foi dentro do colégio, foi duas quadras para cima do colégio. Não houve nada, inclusive o aluno que faleceu é muito tranquilo, né? E sempre quando tem essas situações, acontece e eles avisam a gente. Os alunos, ó diretor, vai acontecer tal coisa, toma cuidado e tal. E a gente fica sempre esperando. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Apucarana para ser examinado. Depois da liberação, a família poderá enterrar o garoto. O caso chocou a cidade. Pelas redes sociais, várias pessoas se solidarizaram com a mãe do menino. Quem convivia com ele todos os dias, não acredita até agora no que aconteceu. Olha, eu vou falar uma coisa para você. O que está faltando é Deus na escola. Deus na escola é o que está faltando. Porque o que importa é o amor. E você construindo o amor, você vai construir um mundo melhor. E neste momento, a tristeza que bate os nossos corações é muito grande. Olha, muito triste. O que está faltando é muita coisa. A gente entende a dor desse pai, dessa família. Falta educação. Falta discutir esse assunto. Por quê? Porque quem educa é pai, é mãe, são os responsáveis. Se o pai é de sangue, se é de coração, se o pai é um avô. Enfim, é quem cria, tá? Nesse caso, a família está questionando a direção, que também pode ter uma parcela de culpa. Mas quando a gente fala de briga no colégio, esses adolescentes, esses jovens, nesse caso aqui 13 anos, isso está se repetindo Brasil afora, no nosso estado, são várias cenas de violência extrema. É importante discutir no seio familiar. É assunto, sim, para ser debatido na roda de conversa, no momento de um jantar em família, em volta de uma mesa. Que não está acontecendo muito por causa da correria. Inclusive, nós precisamos voltar isso. Conversar em volta da mesa, educar, discutir com o seu filho o que é certo, o que é errado. Porque é importante. Não é só mandar para a escola, é ir, professor, que se vire. É por isso que tem tanto professor desistindo, doente, saúde mental dos professores, indo de mal a pior. Nesse caso, eu volto a dizer, a polícia está investigando, vai saber se a direção poderia ter evitado. Mas essas discussões em casa, no seio familiar, para evitar qualquer tipo de briga, poderia ter evitado essa tragédia. E você jovem que está me acompanhando nesse momento, estou de manhã, chegou para o almoço, está me acompanhando agora. Não é papo de velho não, não é papo de gente mais experiente, é papo de quem vê isso na prática. Então, não entre em briga, deixe uma discussão para lá, pode acabar em tragédia, como foi nesse episódio aqui.